Galo, galo Uma contusão óssea E o jogador ainda apresenta dor, limitação Para alguns movimentos Então, está fora da partida de hoje Mas a expectativa é que ele melhore ao longo dessa semana E que possa estar de volta aí na partida contra a portuguesa Petkovic também não joga É, o Pet também A ressonância mostrou uma Uma inflamação no tendão Na região posterior do quadril esquerdo Ele apresenta incômodo, dor E não tem condições de jogo Está vetado do jogo E a sua resposta ao tratamento É que vai ser fundamental Para que ele possa então voltar aos treinos O Pet permanece como uma dúvida um pouco maior Vamos ver a resposta ao longo dessa semana Rafael Miranda Rafael, uma fadiga muscular Também não tem condição de jogo Mas já apresentando uma melhora importante E eu acredito que a partir aí Provavelmente de amanhã ou sexta-feira Já deve estar treinando Muito obrigada, doutor Rodrigo Sônia Mineiro para a TV Galo